Bom dia. Prossegue a briga, digamos assim, Bolsonaro chamou de briga entre marido e mulher, só que briga entre marido e mulher muitas vezes fica entre quatro paredes, essa já foi para fora e o presidente deu uma entrevista importante para o Cláudio Dantas, do antagonista, explicando as razões de por que ele está criticando o PSL. É por causa das eleições do ano que vem e talvez do mau uso do fundo partidário. Ele disse que o partido recebe oito milhões, nem todos os diretórios estão recebendo, que tem que ter um comando estadual, porque senão o partido pode ter uma surpresa, que a bancada é grande, mas tem que deixar de lado a vaidade, a arrogância, a petulância de alguns. Mas basicamente a executiva que tem que mostrar que é diferente, que a direção impôs líderes na Câmara do Senado que não foram eleitos. E aí ele fala numa palavrinha que eu gostaria de desenvolver aqui. Ele diz que o partido tem que se organizar, ter um compliance, e investir o fundo partidário realmente em crescimento do partido em eleições. O que é esse compliance? Compliance é adquirir confiança da comunidade em que opera. Isso serve para todos os partidos. É mudar essa cultura partidária, estar comprometido com a comunidade, com a ética. A administração de um partido tem que ser um exemplo de virtudes. Não é aquela administração de partido que só operava propina. Não é. Tem que ter transparência, legalidade e eficiência. Tem que ter órgãos internos de controle para receber denúncia, fazer auditoria em ações suspeitas que acabam expondo o partido. É um compromisso com o eleitor, com a população e também com o dinheiro público que o partido usa. Bom, queria registrar isso porque serve para todos os partidos. O TSE aprovou agora as contas da campanha de Aécio Neves para 2014. Imaginem só, aprova com ressalvas. Imaginem só se ele tivesse sido eleito. Ele teria passado um mandato de quatro anos e agora é que as contas têm o veredito. Que coisa incrível. Já tem muitos casos de prefeito, de governador, que depois que está lá no fim do mandato é que descobriram que a eleição foi ilegal. Que ele usou de meios proibidos na lei eleitoral. Então não precisa ter mais TSE, é só para isso. Põe uma autarquia para fazer eleição. A gente sabe, inclusive está em mudanças propostas, que saia do TSE a investigação de contas, de lavagem de dinheiro, de corrupção, porque não tem instrumentos para isso. É um órgão burocrático de aprovação de contas. É risível e ridículo. Imaginem o dinheirão, a energia que gastaram para levar quatro anos, quatro anos e meio, ou mais do que isso, quase cinco anos. Foi em outubro a eleição. Cinco anos para examinar as contas do candidato lá de 2014. Vão soltar, para festejar o dia da criança, a mulher que matou a filha. É uma coisa incrível lá, Nardone. Vão soltar, no dia da criança, a mulher que matou o pai e a mãe, a dona Richthofen. A outra que matou, esquartejou o marido, também vai sair. Eu acho que está na hora de a gente pensar um pouquinho sobre isso, sobre essas questões aí. Bom, domingo é a canonização da irmã Dulce. Vão para lá o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ex-presidente da República, José Sarney, o procurador-geral da República, que é da Bahia. E milhares de baianos vão lá para o Vaticano. Eu achei muito interessante revelações do publicitário Nizan Guanais, que é também um benemérito de obras sociais. Ele disse que a irmã Dulce, quando ampliava esse hospital, que é um hospital imenso hoje, que ela fez ali com o trabalho dela, com todas as restrições pulmonares que a debilitavam, mas um espírito fortíssimo. Chegava no fim do mês e ela tinha milhões para pagar e não tinha de onde tirar. Então as pessoas perguntaram a irmã Dulce, como é que a senhora faz? Ah, esse não é problema meu, problema de Santo Antônio. Isso eu deixo nas mãos de Santo Antônio. Sabe quem era o Santo Antônio? Antônio Carlos Magalhães. Então eu concluo que nesse domingo, nessa canonização, um pouco de santidade também respinga no ACM. De Brasília, Alexandre Garcia.